embora da cidade e eu tenho só mais essa semana para me despedir das pessoas então eu preciso muito te ver para poder me despedir de você tá bom te amo quatro meses nessa bagaça aí você foi o otário de hoje mas tudo bem acontece beleza então irmão eu te arranjo a figurinha vacilou comigo não proceder aí tá ligado tomara que na hora que você for dar um um capa seu mouse e trago é não sei se tu tá sabendo mas colocaram três milhões na tua cabeça aí eu não sei filha papai tá bem também tá melhor que laranja por que que você não tá na live de um francês mano gente assim mano ninguém tá mais aguentando jogar GTA não muita coisa no cenário da cidade alta aí mano quem não tá tendo muito envolvimento com a gente joga normal mano a gente já tem uma informação boa para vocês um ponto de partida vocês vão conseguindo acreditar entender que a gente não tá brincando começa pelo vinhedo beleza eu que tem lá dá uma olhada nas pessoas na uma movimentação foi ele que falou alguma coisa lá tem foi ele vocês precisarem de qualquer complemento foi ele que falou galera a gente vai tá aí ou não sai-se do prato tá bom fechei tá bom foi mal desculpa não sabia ninguém falou isso para mim não pô né porque esse carro já tá manjado em 2000 eu tô esperando nada Ronaldo e mano que a gente fez o que é o salvo vai a cura é uma coisa é isso que eu enxergo eu acho que todo mundo tem tem a sua família tem os seus fazeres grandes poderes grandes responsabilidades se você tem um cargo alto dentro de um bagulho que você tem um pensamento que as pessoas não não podem depender de você você já não deveria estar no cargo mas eu não tô em carro nenhuma minha única diferença sua é que eu mando uma mensagem quando você precisa se você quiser eu peço para botar você tá ligado para mim vai ser melhor ainda mano é você que vai ter que mandar mensagem para pedir as paradas tá ligado de resto o meu trabalho com as minhas coisas que eu tenho que entregar não vai mudar nada tá ligado hã tinha um iate aqui porque eu tô valendo 10 milhões mano que é um dinheiro né chefinho não você não mete o louco não tem que me esconder aqui eu sei que eu sei que eu vou te mandar uma loja vem demorou demorou camisa brava só não tem personalização ainda então vamos criar a personalização e tá difícil aí para todo mundo colocar o nome que quiser e da camisa eu adoro isso mano a gente que trabalha com a loja assim todo o vídeo a gente tem que botar no playhouse mesmo tá ligado já mas não chega aí só mas não chega aquilo mano é isso mesmo pô vambora pegar vamos trabalhar pô também sei gostaram né não cara que desgraça velho 24 milhões eu tô morando aonde o neymar cagou nessa casa aqui velho 24 milhões sem móvel ainda eu vou ter que mobiliar não tem um eletrodoméstico aqui eu aqui eu lucrei 10 mil olha lá oi pau daqui eu já saí daqui eu já saí pô mas eu gosto o que é esse tão cruel que a gente vive a bobadia superando o apureço é isso pô que oprimei que oprimei que oprimei que aqui mano é rolando ah cara que que seriedade é essa no bagulho já foi tempo mano já foi tempo mas já foi tempo mano não é eu vou falar o clima dos cara aí o o o o o e o Pula aí, BH, pra ver se não dá mesmo. Não tá dando pra pular, não. Não tá dando mesmo? Nossa! A ideia desse roleplay de visão de cidade era o Boltz, que como ele tinha tomado um tiro no avião, ele ia vir se reerguendo, porque tinha perdido tudo e a cidade tinha acontecido outra coisa. Ai. Meu Deus! Fala, Gabi Peixe. Uns parabéns, um salve aí, tamo junto. Ele tá fazendo 35 anos, tá ligado? Valeu, isso aí. Juntou o Gabi do Peixe e o time Beira Mar. A união é forte e eu vou ter que te falar. Juntou roxos e laranja e nós vamos caducar. Tá tentando tomar lá agora, tá ligado? Só que tava faltando arma, mano. Não tem arma. Vem pra morra dos roxos e fica aqui. Até todo mundo ter o máximo de recurso possível e se dividir pra poder fazer o que tem que ser feito, tá ligado? Não, não tem problema, não. Pode ficar de boa, pode ficar de boa. Eu vou só pegar um negócio ali. Não vai comigo, porque... Senão você vai chamar a atenção. Vai lá, então. É rapidinho. Tá, eu já te derrubo, vamos lá. Vai lá, então. Eu não tô nem em live. Tá trahardando aqui. Fala lá, viu? Irmão. Que isso? Que isso? Tá vendo você... Vai colocar um dark agora. Quando vê, você já tá... Tá ligado? Que isso, cara? Não, tá bom, galera. Pera aqui, ó. Pera aqui. E arrasta pro slot 2 aí e você... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, 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 pera aí. 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 Tá batendo errado, cara. Manda salve. Eu vou te encher de porrada. Encosta aí. Calma aí, compadre. Calma, calma. Ele vai atirar na gente. Ele vai atirar na gente. Não atira. Não atira. Tô sendo sequestrado, ó. Que bom dia é você. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Botaram. Botaram. Eu quero essa cinza aí, mano. Essa daqui, deixa eu ver qual que é. Vou fazer a costada da minha farda. Dá um Rolas aí. Faz um Rolas aí. Eu quero pra ver se é bom mesmo. Pelo Rolas, eu sei se é bom ou não. Ó. O cara é bom. Aqui ó. Ó vambora. 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 Vambora.